Prontinho, gente bonita, graça e paz. Mudinha tá aqui, escondendo a cara, tá baqueadinha ainda, não sarou ainda, viu? E hoje é sabadão, né? Sabadão, agora são nove e meia e a mudinha quer ir na feira, porque se não for na feira, no sábado, já viu, né? Pelo menos ver os preços lá, ela fica agoniada, tem que ir na feira de manhã, no sábado, ver como é que tá por lá, né? É o inverno aqui, mas tá uma temperatura boa, né? A temperatura boa, o solzinho tá aí, ó, o frio foi embora. Eu fui embora, eu pego uma barraca de praia e escondeu por aí, porque tá de boa aqui, tá tranquilo aqui, viu? Pra gente seguir aqui, ver o movimento, né? Nós estamos saindo da base aqui, lá pro centro. Olha aí, tá vendo como tá bonito o tempo? Temperatura aí, 2%. Não entendi muito não, né? 22 graus aqui a temperatura hoje, né? Marcando 22 graus. Mas tá tranquilo, não tá frio. O sol tá... Olha aí, ó. O povo tá aí trabalhando, 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 trabalhando. Não pode parar, a cidade não para. É, gente bonita. Tá tudo bonito, 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 bonito. Vamos passar aqui na feira, gente bonita, pra ver o movimento da feira. Hoje, sabadão, né? A feira aqui é tranquila, a feira é pequena, né? Diferente de Teixeira de Freitas. Ela é tranquila, 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 tranquila. Uma hora dessa, tem dia que já tá... Tem muita gente embora e tem dia que tá a gente chegando. Por conta do frio, eu creio que tá chegando gente ainda aqui, viu? Pronto, já é o centro de carro aqui da base, olha aí, ó. Dois minutos. Um minuto e pouco. E ainda aqui. Eu vou ficar do lado de lá. Ficar do lado de lá. Se não, aquela... Se não, aquela... Se não, a volta na feira aí. Aí, cara com cara, para a fila dupla e fica proseando. É, esse mesmo. Pronto, gente bonita. Mas é isso mesmo, né? O outro tá inaugurando uma loja ali. Inaugurando uma loja ali que tá, botou... Ficar de bexiga na porta. Então, tem loja nova sendo inaugurada aí, sendo reaberta. Isso é bom também. Isso é bom também. Tem alguém acreditando no comércio e investindo aí. Aí, eu pensei que tinha uma vaguinha ali, ó. Pra eu parar. Ô, tem não, neguinha. Para que você descer. Tem 20 reais aí que você pode usar. Deixa eu parar por aqui. Ô, gente bonita. Deixa eu jogar dois reais aqui na mão da mudinha aqui. Pra ela comprar ali um tempero. Olha aí, a peixe. Olha o peixe. Pera, 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 pera. Segunda-feira eu vou voltar pra Teixeira. Olha, rapaz de bom. Hã? Aí a mudinha gastando os dois reais, gente. A cadeia não tá boa, não, ó. A cadeia não tá achando nada que... Nada que custa dois reais. Nada que custa dois reais, gente. Nada que custa dois reais. E aí... A feira tá bonita, hein? A imagem é bonita. A imagem é bonita. A imagem é bonita. A feira tá tranquila. E aí quem tá na feira também, ó. Olha o encontro aí, ó. Ela tá tentando encontrar alguma coisa de dois reais. É.